Voltando pra minha terra Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz do eito perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Findo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto O orvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito feito menino Esquecerás os magos e os tisadinos E a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sabiá cantando E a felicidade misturou E a felicidade de um bem-te-vi Que parece dizer, meu amigo Que parece dizer, meu amigo Que parece dizer, meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto O orvalho da noite desse meu lugar